Solta a voz, fale sobre tudo, você está no controle Bom, esse é um novo conteúdo que eu trouxe aqui pro canal Onde eu vou estar entrevistando MCs de Batalha de Rima Não só de São Paulo, pretendo trazer MCs de Fora também E nesse conteúdo vou abordar diversas perguntas que eu criei E vocês também mandam a sugestão E através disso vamos ter um diálogo, tipo um podcast Porém o podcast vai ser gravado, não vai ser ao vivo Mas com isso vai ter sempre um MC novo a cada episódio E é isso, fechou? Então compartilhe, deixe seu like E espero que vocês gostem dessa nova ideia, é nóis Isso é esse programa aí com o parceiro Yoga, mano Yoga MC finalista da Red Bull Mas eles vão falar daqui a pouco, tá ligado? Com o tempo a gente já falou sobre as coisas E velho, logo de lance, Yoga Eu queria que você falasse um pouco sobre você, mano De onde você surgiu, qual é o seu nome, sua idade, tá ligado? E como você vai parar em São Paulo? A história é meio longa, vamos lá Bom, meu nome é Felipe Eu tenho 22 anos de idade Eu comecei no rap mesmo, acho que eu tinha 15 anos por aí Tipo de frequentar batalha, sabe? De batalhar na escola, fazer rima, né? Conheci a batalha do museu, graças a mim, meu amigo Davi Ele mostrou pra mim E até então, antes disso, eu era do... Eu tinha sido do rock, depois eu tava no sertanejo Ah, era do rock, mano, era roqueiro, mano O Galvix 182, se estofar down Não, não tem como olhar pro canal e falar Esse cara é roqueiro, tio Eu era do rock, mano De só andar de preto, pegar o violão ali na parte da escola, tá ligado? Ficar toca naquele solinho do Guns N' Roses Caraca, mano, nunca imaginei esse nome desse, velho Aí, tipo, depois eu fui pro sertanejo, comecei a curtir muito sertanejo, mano Tipo, d'água por vinho assim Aí, com uns 15 anos de idade, ali pelo ensino médio, acho que o primeiro ano Eu conheci as batalhas de rima, tá ligado? Conheci a batalha do museu Mas eu conheci, tipo assim, na... Só falar um pouquinho aqui Essa parte que você conhece as batalhas de rima Algo te conheci antes? Tipo assim, querendo ou não ser ocupado alguém antes Antes você conhecia realmente a batalha assim? Não, pior que não Tipo, eu lembro a primeira vez que eu fui pra uma batalha de rima Foi... Eu tinha ido pra casa do Davi com meu irmão, depois da ala A gente ficava lá resenhando, jogando, conversando, brincando Daí, tipo, ele botou um vídeo, acho que era MC da Versus Negra Rei Nossa, tá ligado? Uma batalha de rima muito antiga Naquele tempo já era antiga, tá ligado? Tá ligado, que a batalha foi... Daí eu fiquei pensando assim, cara, que ele tá fazendo isso na hora? Na hora, tá ligado? Aí passou... Aí eu perguntei se tinha alguma coisa, tipo, se aquilo ainda acontecia hoje em dia, tá ligado? Daí ele me mostrou a batalha do museu O MC Kings, o Zen, o Alves, tá ligado? E nisso, na mesma semana assim, eu já descobri a batalha do Tan, que já tinha o Orochi, né? O Orochi, acho que já tinha lançado o Team Contrato, uma modéstia à parte, tá ligado? Tava bem no hype E foi aí também que eu conheci o Budi Poke, que foi o MC que foi o seu cara que é assomado, mano Nossa, cara, é assomado, mano E nessa transição, tá ligado? Você, tipo, ter acompanhado, visto a batalha do MC Como foi essa transição, querido ou não, tipo, ah, beleza, muitas das pessoas acabaram tendo uma dificuldade por conta de familiar, né? A parte familiar Como foi pra sua família ter aceitado você também, seguir esse caminho, tudo mais? Você teve o apoio certinho, tudo mais? Como foi? Tipo, minha família, ela já tinha uma relação com o rap, antes de mudar o rap Isso é muito bacana Porque, tipo, apesar de eu não conhecer as batalhas de rima e não escutar muito rap Eu já tinha escutado em algum momento, quando eu era mais jovem Até por causa do meu tio, o Fábio mesmo, tá ligado? Ele botava sempre aquele clipe do MVB, o Soldado do Morro, pra passar MVB, né? Tipo, eu era muito moleque e eu achava da hora, tá ligado? O clipe, o som e tal, mas não era fã, assim, de acompanhar Mas minha família já tinha uma relação com o rap Minha mãe, ela foi em seus nacionais, tá ligado? Nossa, nacionais, né? Com meus tios todos, na real, conheciam racionais, tá ligado? Então, tipo, quando eu comecei a acompanhar rap, assim Minha família achou normal, tá ligado? Porque eles já tinham um convívio com o rap Mas eu acho que, tipo, foi mesmo esse fato de um choque Quando viu que eu queria fazer aquilo também, tá ligado? A iniciativa, né? É, a iniciativa, mas tipo, minha mãe mesmo Apesar daquele choque, tipo, de não esperar, né? Ela sempre apoiou, mano Você acha sensacional quando alguém apoia a você, tá ligado? É, alguém próximo, assim Nossa, isso é muito maravilhoso, mano Isso é maravilhoso Esse bagulho é massa Às vezes é muito difícil encontrar pessoas que apoiam, né? Um dia da vida, uma pessoa Mas quando você encontra aquela pessoa que te apoia, mano Daqui que tá te apoiando desde o início É muito da hora É tipo um impulso, né, mano? Um impulso, mano? Pra você seguir em frente, tá ligado? Exato, quando você tá, tipo, muito... Só você por você, tá ligado? Você por você É um negócio mais, assim, mais difícil Mas muita das vezes quando você é alguém do seu lado Que tá convivendo com você, te apoiando Isso é muito fácil Mas foi uma diferença, tá ligado? Uma diferença enorme, tá ligado? Vamos lá Você, Yaga, no caso Você já enfrentou momentos que a pessoa ia desistir? Porque você me falou que iniciou tudo mais Mas você já teve algum momento que a pessoa ia desistir? Porque você passou por um momento difícil? Sim, já Vem pra cena? Já, já, já Eu costumo comentar, tipo, com a galera mais próxima, assim Tipo, o ano passado Foi o ano que eu quase desisti de verdade, tá ligado? Tipo, eu fiquei 99% de largar tudo, tá ligado? Tipo, foi um ano que eu tinha já a vaga pro Nacional da Red Bull Porque eu tinha ido pra final com Black No ano passado, 2021, né? Aí, em 2022, já tinha a vaga Eu ia tá na FMS também, tá ligado? Já tinha a minha vaga pro Estadual Tipo, eu tinha sido o primeiro baiano a conseguir a vaga pro Estadual, tá ligado? Isso, assim, é uma referência demais É, tipo, eu tinha ganhado um regional todo de 2 a 0, tá ligado? Porque eu, tipo, tava com a moral lá em cima, saca? É, eu tô ligado Aí, tipo, em papo de um mês, tipo, o mundo caiu de vez, tá ligado? Eu perdi o Red Bull, tipo, na primeira, tá ligado? Tipo, de 2 a 0 Perdi a FMS na primeira Perdi o Estadual, tá ligado? Perdi tudo que dava pra perder E, tipo, ainda fiquei num desânimo tão grande, mano Acho que pelo choque de ter perdido competições tão grandes, saca? Um desânimo que fez eu duvidar de mim em algum momento Tá ligado? Tipo, é, mano, talvez eu não seja tão bonita Talvez o que aconteceu comigo ou o que eu já fiz tenha sido sorte, tal E nessa eu desanimei muito, tá ligado? E, tipo, eu já tava naquela, tipo, ah, é Ano passado, né? Tipo, ah, final do ano É, isso eu vou encerrar aqui Vou procurar uma parada pra fazer da minha vida, tá ligado? E foi quando teve até o duelo de gerações da Torre Que, tipo, botou dois times de gerações Aí tinha um time que era eu J.A., Japa, Black Contra os outros Pivete, tá ligado? E eu ganhei o doelo de gerações E, tipo, me deu um ânimo E... E quando o ano virou, tá ligado? Eu, tipo, eu tinha prometido pra mim No caso, esse ano Que independente do que acontecesse Eu ia me esforçar 200%, tá ligado? Tipo, como eu nunca me esforcei antes Saca? E, tipo, mesmo que desse tudo errado Eu ia continuar me esforçando E quando chegasse em 2024 Eu ia ver o que eu ia fazer da minha vida E, graças a Deus, as coisas foram fluindo, tá ligado, mano? Tipo, eu consegui ir aparecendo mais, assim A galera me vendo, tá ligado? Então, eu acho que, tipo, o esforço deu um resultado, tá ligado? Isso é muito importante, mano Com esse esforço mesmo, tá ligado? Você quer ter uma fase na nossa vida Que a gente acaba desistindo das paradas E eu consegui esse pensamento de desistir, tá ligado? Eu mesmo tenho meu canal Eu já tenho um tempo Em 2019, eu queria ir meu canal, tá ligado? E, tipo, assim Por vários momentos Quando eu iniciei Foi, tipo, mano Eu vou iniciar Vou fazer vários vídeos, tá ligado? Quando é no início Sempre é assim E se eu falo na forma Ah, canal Ou no emprego mesmo, tá ligado? É, tipo, assim No início você sente uma motivação top, ali Uma, assim Que tá correndo atrás dos seus objetivos Mas depois de um tempo Você vai vendo as coisas Acabando desanimando Mas depois você tenta Retomar aquilo, mano De onde você parou, tá ligado? É, tipo, às vezes a gente vê assim É assim dessa A gente vai ser parado, tá ligado? É E aquilo desmotiva a gente É massa É, de fato É como se o esforço Não estivesse sendo compensado, tá ligado? Isso tira um pouco Aquele gardo início É, gente Acho que o bagulho é continuar mesmo, mano Tipo, você continua O seu canal aí Tá crescendo pra caraca Amém, meu Deus Vamos aos 8 mil Vamos aos 10, né? Vamos aos 10, né? Vamos aos 10, aí Vamos aos 10, tá ligado? É isso Vamos ver aí se Até 2024 agora Dezembro de 2023 Pra 2024 Amém Pega esses 10 mil Vamos, vamos Pra cima, família Vamos compartilhando Tá ligado, né? Vamos lá É Como você equilibra a sua vida pessoal Com a pressão E a intensidade No mundo das batalhas? Como você separa as coisas? Divide as coisas certinhas assim, mano? Porque querendo ou não, mano Você é tipo Tá rindo, mano, ele mó o tempo Pá Eu tenho tempo que você rio Então tipo assim Mano, eu acredito que Muitas das vezes Tem uma pressão psicológica Uma coisa psicológica ali, mano Pode afetar Como você controla E você divide as coisas, sabe? Tipo, eu no caso Eu tento botar muito Na balança as coisas Por exemplo Quando vai vir uma competição Muito importante Tipo, um nacional Tá ligado? Um FMS Ou até Tipo, mesmo a batalha Que tá valendo Uma parada muito grande Tá ligado? É sempre bom Tentar tirar a pressão Mas tipo, manter o foco Tá ligado? É o que eu tento fazer Tipo, eu tento focar Dias antes Saca? Mas não naquela pressão Tipo, eu preciso Fazer aquilo Tá ligado? Ah, sim, sim Eu acho que a parada É você tem consciência Que você sabe fazer aquela parada E que quando você estiver Naquele palco Você vai fazer aquilo Que você já sabe fazer Tá ligado? E sem pressão De se cobrar De que tem que ser o melhor sempre Tá ligado? Porque não é a verdade E tipo, quando acaba, mano Eu tento voltar Tipo, pro meu mundo Tá ligado? Tipo, pras coisas Que eu gosto de fazer Tipo, as músicas Que eu escuto Tá ligado? Tipo, eu não escuto Muito rap Saca? Mas, tipo Eu escuto muito MPB E tal Então eu tento voltar Pro Felipe Tá ligado? E sair um pouco Do yoga Saca? Do mundo das batalhas Aquela agressividade Tanto que tem gente Que me trova Que fala assim Caraca, você que você era Boladão assim Pra fechar Do jeito que você riu Tá ligado? Eu sou muito tranquilo, mano É Totalmente oposto, saca? Ah, tem uma pessoa Tipo assim Eu vejo muito Tipo assim Como eu acabei As batalhas Primeiramente Fui de internet Pela internet Eu não tinha oportunidade De colar Então Eu tinha que ver De alguma forma Eu via pela internet Então tipo assim Quando eu cheguei Mano, a primeira vez Que eu vi Na internet Aí eu vi os MC Pá Tipo os MC Na época Tipo Dudu Os cara Tipo assim Tá ligado? Sim Aí tipo Mano Cesar mesmo Tá ligado? Top demais Eu comprei o nacional Do Cesar Então tipo Foi um bagulho muito louco Pra mim Aí mano Eu trouxe uma ideia Com esses caras Mano Os caras tipo Ponte boa firmeza Eu fico Mano Esses caras não vão me xingar Não Porque tipo Né Você vem Ficou pelo vídeo Mano Você tem uma percepção E você conhece a pessoa É muito mais suave Tá ligado? É muito outra coisa É outra realidade É como se fosse um personagem Tá ligado? Então é De fato isso Personagem Que você vê Muitas vezes Pela internet Jogos do tipo Mano Que você conhece pessoalmente Troca uma ideia Totalmente diferente As vezes até o próprio público Pensa que um é brigado Com o outro Tá ligado? Fato Não é Os caras são todos parceiros Acontece muito isso Tá ligado? Meu Deus Não Mas depois eu vi Também Tive a portadinha Uma vez Eu vi como é A intensidade do negócio Tá ligado? Tipo eu cheguei lá Eu comecei Mano Eu gosto de ver muito MC agressivo Que tem estilo agressivo Tipo yoga JP Os caras que tem uma Agressividade na rima Tá ligado? Eu acho isso Muito bacana E a primeira vez Que eu vi meio Tá ligado? De fato Eu cheguei lá Mano Não é agressividade Com moleque Tá ligado? Nem com esse moleque Cheguei empolgando Já tá ligado? O cara se chama Sub-J Um moleque Que eu troquei ideia Depois da batalha Ele virou amigo Tudo mais Então isso foi muito importante Também Primeiro passo Ler para o terceiro round Mas vai ter volta Tem volta Você é louco Dentro na cara Que eu estaria Dentro na cara Exatamente Você é louco Mas top esse bagulho Mano Muito bom Vamos para a próxima pergunta Aqui Como você vê o papel Das batalhas de rima No cenário do rap moderno Hoje em dia Porque muita coisa mudou Daquele tempo Daquela geração Como você vê Hoje em dia Como está nessa Nova geração Vamos dizer assim Batalhas de rima Tá ligado? Sim Tipo assim Eu acho que a batalha de rima É Como era antigamente Hoje em dia Já dá para viver De batalha de rima Antigamente Já era mais difícil A pessoa viver Com batalha de rima A batalha de rima Era vista Tipo A categoria de base Do rap Onde tipo Os que se destacam Sobem para O time principal Que no caso É a galera Que está vivendo Da música Lota um show Mas hoje em dia Já dá para os moleques Fazer dinheiro Com isso Os moleques É celebridade Mesmo Os caras É celebridade Pô Tem mais que Que os moleques Chegam de cá Pus assim Na cora Porque não dá para passar Porque se vê que é eles Tá ligado? Nem consegue andar Tá ligado? E tipo Acho que isso é muito Também para as redes sociais O próprio TikTok Nossa Eu penso muito nisso Falei Caraca mano Tipo um tempo atrás Eu tipo assim Até 2019 mesmo Tá ligado? Dava para colocar o Deus Suave Assim Sem precisar Tipo Tem aquela cobertura ali Toda Ele prepara Disse que Para os MC Da plateia Não tinha aquilo Tá ligado? Até 2019 Não tinha aquele bagulho E depois Depois do hype Daquilo A BDA estourou também Que era o nome Pra caramba De lá pra casa Estourou pra caramba E teve que fazer Essa separação Do público Com os MC Tá ligado? Porque não estava dando Tá ligado? Para controlar Tá ligado? E até hoje E se deixar Batalha É capaz de nem enrolar Mano Porque é muita gente Em cima É loucura mano E tipo E a galera Ficar Louca mesmo Nossa Mas agora Vem uma nossa Que na minha mente Eu vou perguntar pra ele Mano O que você Então já falam sobre isso Tá ligado? TikTok Tá ligado? Batalha de rima Públicos MC O que você está achando Mano? Tipo Da atitude da plateia Eu sei que Muitas das pessoas Que estão rimando na aldeia Tá ligado? Sim Tá falando tipo Você rimou lá Então e tudo mais Você pode falar um pouco Sobre isso Acredito que tipo assim Mano É até esse negócio Com a plateia Tá ligado? Olhando assim de fora Estou vendo que É uma atitude de chato Tá ligado? Mas eu tenho ali também Eu sou plateia também Porém eu vejo que a atitude Não está colaborando De uma forma certa Tá ligado? As pessoas estão se funcionando muito E tipo assim Eu acredito que O cenário do hitbox Não é isso Tá ligado? É respeito Tá ligado? É união Então tipo assim Mano Tem que saber Tipo Separar os bagulhos Porque os caras estão aqui Eles estão ali Estão tirando foto A qualquer momento Mano Isso não tem que Forbarrocada Atrapalhando batalha Para querer tirar foto Então o que você acha Sobre essa constância Que está tendo De fãs De público Esse bagulho tudo Eu acho que é muito da hora Quando uma cultura Como o hip hop Ela se torna pop Tá ligado? Tipo Ela sobe num nível Que é pop Tipo Já é todo tipo de gente Que está conhecendo E adentrando naquela cultura Tá ligado? Tipo Não é só daquela bolha Daquele início Tá ligado? Eu acho isso da hora Porém tipo Querendo ou não Um público Que tem que ser Educado Digamos assim Tipo Mostrar o que é da hora Tá ligado? Mostrar o que não é da hora Porque tipo Tem muita gente nova Tá ligado? Por exemplo Esse bagulho de vaiar Tá ligado? Já vi muitos MC Você vaiar Isso é a pior coisa Que existe Mano Não faça isso É Não faça isso No amor de Deus Tipo Tipo O moleque Tá lá mostrando A arte dele Tá ligado? Isso é sano Se coloca no lugar do moleque Tá ligado? Tá rimando lá no palco Aí tipo Se coloca no lugar dele Tipo Como MC Se posiciona Como MC Ali em cima do palco Agora imagina Mil pessoas Ou até 50 pessoas ali Tipo Vaiano Isso atrapalha Mano Com quem é bem Tá ligado? Deixou o evento Morto Por conta De vocês Vocês que estão Na plateia Você tem A liberdade De voltar Para quem você acha Que rimou melhor Tem a liberdade Para fazer isso Mas mano Muitas das vezes As pessoas acabam Vaiar Não foi aquele MC Que eu achei Que ganhou Mano Você tem que Fogar por pontos Tá ligado? Angulo de vista Tá ligado? É percepções Também Agora vamos dizer Ah Aquela MC ganhou Mas não concordei Mas não é por conta Daquilo que você tem que Começar a vaiar Ou acabar A xingando Outro MC Tá ligado? Tipo Você desanimou Artista Agindo dessa maneira É muito frustrante Tá ligado? Então acho que Tipo É um público Que tem que ser educado Mesmo Falar o que aqui É da hora Aquilo que não é da hora Saca, mano E tipo Não é criar restrições Mas tipo Eu acho que De geral Tem que vir mesmo Para a cultura Tem que conhecer Mas tipo Tem que fazer O bagulho direito Tá ligado? Tipo Não pode chegar A expressão Com a casa da mãe joana Que também não é Até briga Quando ela voando É Tem que controlar A bagunça Bom senso Pelo amor de Deus Gente Bom senso Bom senso Bom senso Tá, vamos lá E conforme tem Falando um pouco Suplaté Tudo mais Acredito Que tipo Mano Nesse cenário Tem pessoas que Hoje em dia Tem a panelinha Tem os bagulhos Tá ligado? Tá complicado Mas vamos falar Um pouco aqui Como você lida Com a crítica Tá ligado? Especialmente Uma cena tão competitiva Como essa Tá ligado, mano? Como você lida com isso? Como você tá lidando com isso? Tá ligado, mano? Mano, tipo Eu particularmente Eu escuto Tá ligado? Porém eu tento sempre Filtrar o que eu escuto Tá ligado? Não dizendo que tipo Eu me coloco numa bolha E tal E só escuto o que eu quero escutar Tá ligado? Tipo, só absurdo Não Mas tipo Eu vejo que é da hora Tá ligado? Porque tipo Às vezes a gente consegue perceber Mesmo o que é A pessoa fala Porque quer te ajudar Tá ligado? Ah, sim E quando fala Só porque quer falar E reclamar Tá ligado, mano? Normalmente tipo Eu vi algum filme Não lembro qual foi Mas que o cara falava Que crítica É Só é crítica Quando ela vem com a solução Tá ligado? Crítica com subjetivos Exato Isso, né? Tipo É aquilo ali Pode realmente estar crescendo Mas a pessoa que tá criticando Ela já vem com a solução De tipo Eu vou te dizer Agora quando é só uma crítica Tipo, ele só tá reclamando De negócio De graça É só uma ofensa Tá ligado? Então é tipo Eu tento absorver isso Saca, mano? Tipo, só pegar o que for bom mesmo O que dá pra melhorar Tá ligado? O que realmente é da boa intenção E o que for ruim Eu tenho que ignorar ao máximo Pra não levar pro coração Mas é isso então Fechou aqui Bom Fechamos aqui a primeira parte Tá ligado? De essa entrevista Fechamos a primeira parte Aqui na entrevista Agora vamos partir pra próxima parte Tá ligado? Né? Como eu falei no início do vídeo Pra vocês aí Finalista da Nacional Da Red Bull, mano Eita Caraca Vamos falar sobre isso agora Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Antes de começar Vamos falar um pouco Tipo assim Como foi a sensação De chegar Tá ligado? A final desse evento Tão renomado Tá ligado, mano O Red Bull Pô Tem um nome gigante Tá ligado, mano Não é um bagulho simples Assim É um bagulho com nome Tá ligado? Bem registrado Como se fosse a sensação A gente ter chegado Num evento tão importante Assim Na final De um bagulho tão importante Eu sei que você já participou De outros Red Bull Tá ligado? Não foi o primeiro Red Bull Que ele participou Mas também fala um pouco Da sensação Dos anteriores também Tá ligado? Falta o atual E os anteriores Como foi a sensação Tipo De ter chegado Na final desse Red Bull Aqui Tipo Foi muito especial Porque foi uma chave Porque você vem Da seletiva Do Red Bull Que foi uma seletiva Que foi feita por regiões Pegou MCs ali Do lado Do Nordeste Tá ligado? Acho que do lado Norte também E juntaram lá Numa seletiva Tá ligado? E tipo Eu consegui a vaga Por essa seletiva E já numa chave absurda Tá ligado, mano? Tipo Batalei com o Tonhão Com o Vinicius ZN Com o Alice Goretti Com o Ruto Tá ligado? E tipo Eu consegui a vaga E depois ainda Fui pro Nacional Tipo Com aquela maior De ter conseguido Lutar pela minha vaga Tá ligado? Tava muito ansioso Tipo Muito ansioso não Mas acho que muito apreensivo Tipo Eu queria ir bem Tá ligado? Sim, sim Imagino Fazendo assim Tava até relaxado Só queria animar Mas queria muito ir bem E quando eu passei do Miliano Tipo Já Fiquei feliz assim Então Fiquei É Já foi o primeiro passo Vamos continuar Sim, sim Aí já é o Tubarão Na próxima Tá ligado? Tubarão Tipo Eu Tipo Na minha opinião Acho que ele era o favorito Do evento Tá ligado? Tipo Pra mim ele é Top 1 do Brasil Acho que empatado com o Guri Tá ligado? Tipo Na minha opinião Saca? Então Tipo Pô Já tava meio apreensivo Você também de irmar com o Tubarão Quando eu consegui passar dele Aí a gente tava trocando até a ideia E falar Ah mano Agora ganha esse negócio aí E eu falei É Vamos tentar Passei do calmo Cheguei na final Tipo Tava confiante Tá ligado? E tipo Eu acho que na final Ainda assim Consegui entregar tudo Que eu queria entregar Tá ligado? Sim Tipo Tipo Não sair de lá Arrependido de ter Errado nada Tá ligado? Tipo Eu acho que eu consegui fazer Tudo que eu pensei Que eu poderia fazer Tá ligado? Não consegui fazer Então tipo Independente de ter perdido na final E Eu ainda assim Sinto feliz Tá ligado? E grato Por ter conseguido entregar Do jeito que eu queria entregar Tá ligado? Tipo Sem sair com peso na consciência Saber que eu fiz o meu melhor Tá ligado? Você foi top Tipo Além do mais também O WM é o mano que eu acompanha É o mano que é meu irmão Tá ligado? Então tipo Eu admiro muito o troco dele Tá ligado? E do merecimento do mano também De ter ganho Sim Saca? E tipo A sensação foi das maneiras possíveis E tipo Pra mim ainda foi a redenção Porque como eu falei no ano passado Quando eu perdi o Red Bull Na primeira fase Tá ligado? Tipo O mundo tinha caído pra mim Tá ligado? Então tipo Quando eu volto um ano depois E consigo ir melhor Tá ligado? E tipo Não só sobre ganhar Mas tipo De fazer um bom desempenho Tá ligado? Eu acho que tipo Dá um retorno De uma crença em si Tá ligado? De uma confiança Tá ligado? Então tipo Eu só tenho a agradecer Mano Porque na final Uma história que é demais Mas você é louco Eu não sei o que Caraca Mano Que bagunça Mano Não sei o que Eu tava Algumas cidade Vou falar sincero Que eu com você Tô fiquei com ansiedade Na parte da final Pra sempre Pra sempre Pra final Bateu uma cidade Mano Sério Eu juro Tava ansioso Mas tava uma cidade Do cara Fique Mano Eu tô com medo Que tipo Assim O joga Caí Com o martizinho Tipo Assim Nem Admiro O cara Pra caramba Tá ligado Que ela Não Tipo Assim Eu Caraca Será que vai ser com o martizinho Ou você vai ser com o WM Tá ligado Sim E também tá Arrindo muito Também Tá ligado Que eu não aviso Eu não aviso Tá ligado Uma batalha muito boa Então tipo Assim É Sua capacidade Foi muito top Mano A gente tem chegado Na final Já Tá ligado Se você é Vitoroso Por conta disso Mano A gente tem chegado Na final Representou Muito 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 Tá ligado Não deixou Nada pra trás Assim Não desperdiçou Nada Tá ligado Você entregou O máximo De você Naquela noite Tá ligado Foi muito Muito Bonito Tá ligado A gente se vê Nossa Que lindo Mano Eu tava ali Caraca Que muito lindo Mano De boa Massa Mano Estava lindo Estrutura Maravilhosa Tá ligado Mano O cara Representou Muito Tá ligado Cara É uma lenda Lindão Desse jeito Pô Com o Kino Em cima Do papo De qualquer coisa Que eu não ia arrimar bem Não sei Não sei Nem como Marcelo É um junto Marcelo Que representou Muito Tá ligado Eu tava Torcendo Pra você Também Naquele evento Foi muito Histórico E acredito Pra você Também Tá ligado Tá Vamos lá Ao longo Do torneio Houve algum Momento Ou rima Específica Que você Considera Seu ponto alto Ou o que Aconteceu Nesse momento Ponto alto Ali no evento Uma rima Marcante Que você Falar aquela rima Ali Mandei bem Tá ligado Eu acho Que a Que eu fiz Na semifinal Contra o Kauan Que era A pergunta Qual sua inspiração E ele disse Que era a inspiração Da minha inspiração Tá ligado Aí eu falei Você quer saber Uma inspiração Vou te afirmar Quarenta anos A mulher preta E não deixou Nada faltar Você conhece Tipo Eu acho Que é essa rima Aí Tá ligado Tipo Pro que significa Pra mim Tá ligado Ali no momento Ele percebe Na bucha Assim Tá ligado Nem pensar Sua palavra E o que eu falei Acho que foi Tipo O ponto mais alto Assim da competição Pra mim Tá ligado Sim, sim Tipo Ainda mais rimando Contra o Kauan Que é uma Além da série Não Tá ligado Rimou muito Naquele momento Eu disse Você é louco Eu disse É Babuio Foi sincero Mas o Red Bull Foi sincero Vai Francamente Red Bull Francamente Tá Vamos lá Agora Que você chegou Tipo No final Da Red Bull Tá ligado Mano Foi um bagulho Top Tá ligado A gente gostou Também Foi um bagulho Muito top Marcante Quais ser seus planos Futuros Tá ligado Aqui pra frente Tipo Passou esse processo Da Red Bull Tudo mais Quais ser seus planos Futuros Tipo Meus planos Mano Tipo Eu vou encerrar Esse ano Com o Estadual Agora Em novembro Tá ligado A meta é ir pro Nacional da Família de Rua E tipo Ano que vem Mano Como eu já tô com a vaga Pro Nacional da Red Bull Eu quero ir pra ganhar Essa medalhinha Aquela medalhinha Aquela medalhinha Aquela medalhinha Aquela medalhinha Que medalhinha do caramba E toda a dourada Pendurando a parede do quarto A meta também De estar na BD há oito anos Agora Tá ligado Num trio bacana Tipo Tentar buscar mesmo E quero desbloquear a aldeia Mano Desbloquear com certeza Pelo amor de Deus Tá registrado Falando agora Puxando um pouco pra parte Beleza Se for agora Vamos falar um pouco Sobre a aldeia Beleza Mano O cara falou BD há de trio Oito anos Aldeia Lucão Mano Organização Chama esse maluco Chama Pelo amor de Deus Chama Tô aqui E mano Qual trio você montaria Vai me melhorar oito anos Hum Como você fala Mano Queria rimar com esse trio Tá ligado Eu tenho dois ideias de trio Que eu montaria Primeira ideia É Primeira ideia Que eu montaria Acho que seria Eu Um trio do meu estado Tá ligado Minha ideia Que eu montaria Eu Japa E Pitbull Pitbull Caraca Eu ia ser muito da hora De rimar com isso Massa mano Até por meus filizinhos Muito Tá ligado Ele me representa E o segundo trio Que eu montaria Mano E o Kant E Levinsky Levinsky Nossa Eu canto Levinsky Que eu gostava Caraca De tá rimando Levinsky É presidit palco Mano Puxinha Presidit palco É muito grande Respeitável Você é louco Nossa senhora Você é louco Você é louco Você é louco Você é louco Imagina Como você Seria Nossa Histórico De mais Vai ser Histórico De mais Vai ser Tá ligado Bom E finalizando as nossas perguntas aqui Vamos para a próxima parte das perguntas Agora são perguntas de pessoas Fãs Pessoas que acompanham o trabalho também Tá ligado Que eu acabei mandando essa pergunta E é isso Acabei mandando no Whatsapp Mano Foi de última hora Comecei a mandar Manda uma pergunta Manda uma pergunta pior Manda uma pergunta Tá ligado Aí eu fui mandando Eu pegando aqui E recolhendo as perguntas Que eles mandaram Fechou Aqui A minha pergunta vai ser Como ele se sente Representando a Bahia Nas batalhas Fora do estado dele Como ele acha Que isso está impactando Na cena por lá também Tá ligado Você está aqui em São Paulo Tá ligado E manda aqui em São Paulo E manda quase toda semana Aí tá ligado Como você acha que está impactando O seu filho estar aqui Lá na Bahia Tá ligado Eu acho que Eu acho que pode ser Toda a questão do exemplo Tá ligado Tipo Eu quando Eu já estava rimando Lá em Salvador Eu tinha o exemplo Do Black e do J.A. aqui Tá ligado Tipo O que eles estavam fazendo aqui Tipo Querem ou não Mano Motivava a gente demais Tipo Os caras estavam Nas maiores batalhas do Brasil Tá ligado Com os maiores públicos E quebrando e amassando Rimando muito Tá ligado Então tipo Eu acredito que é tudo É exemplo Tá ligado Tipo Como eles me inspiraram A poder vir pra cá E tentar fazer o mesmo Acredito que tipo Eu continuando nesse corre Me dedicando Me inspirando Eu posso estar inspirando Outros a continuar Esse ciclo Tá ligado Até que a gente consiga Em algum momento Trazer os olhos Que estão aqui Pra lá também Tá ligado Certo Saca? E tipo Quando os moleques Saem de lá Que não seja por obrigação Tá ligado Mas tipo Porque quer conhecer mesmo Tá ligado Mas tipo Os olhos estão lá também Pra eles Acho que é isso Isso é isso Mano É uma pergunta inusitada Tá ligado Inusitada De uma pessoa também Aleatória Aí Tá ligado Eita Ó Mano Você é irmão do Dudu? Tá ligado? Tá ligado? Porque mano Tipo assim Não é a primeira pessoa Que vai te falar Sobre isso Tá ligado? Tá ligado? Mas tipo assim Eu ia falar com você Diretamente Mano Você parece com o Dudu Já Direto Nossa Direto Mano Há anos Esse trabalho Tá ligado? Tipo E é um bagulho Muito engraçado Eu até onde eu sei Tá ligado Tipo Não tem o paritês Nenhum Humano Tá ligado Mano Tipo Acho que a gente Nunca nem se viu Pessoalmente Tá ligado Tipo Eu tô ligado Que ele já viu Vídeo meu Tipo Porque ele falou Num podcast Tá ligado Que ele tava Acompanhando Meu trabalho E tal Só que tipo Assim A gente nunca se trompa Pessoalmente Eu acho Que a gente Não tem paritês Nenhum Tá ligado Mas é um bagulho Meio doido Tá ligado Porque tipo Tem uma certa Semelhança Tá ligado Tipo Eu tô pensando Daquele jeito Que tal Eu imagino A matada dos dois Eu fiquei imaginando Nossa Dois Caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que isso Vamos lá Essa pergunta Já foi Né Ficou bem Fazendo um anjo Daqui do negócio Fui antes Foi precoce Nesse meu filho Foi precoce Pergunta pra ele Qual MC Que ele acha Que não merece A fama que tem Falei Que tem Pergunta Ó Vamos lá Pera aí Falei que essa É uma polêmica A partir desse momento Aqui Pergunta pra ele Qual foi o MC Que ele acha Que Pera aí Pergunta pra ele Qual é o MC Ele acha Que não merece Ter a fama que tem E o MC Que ele acha Que se ele trombar Vai ser a melhor batalha Nossa senhora Essa daí Foi delicada Foi delicada Foi delicada Em mano Nossa O cara Falei assim Manda uma pergunta Polêmica também Que foi muito De boa Com as perguntinhas Então manda uma polêmica Por favor de Deus Mano Tá Caso você não Quero falar Não Meu mano É Fica só Outra terra Tá ligado Eu acho Que tipo assim O MC Que não merece A fama Que tem Tá ligado Você pode falar De forma geral Também É interessante Tipo Eu acho Que tipo Apesar do Que já aconteceu Na carreira Do mano Eu acho Que o Guinho Não merecia Ter a fama Negativa Que tem Tá ligado Falando Ponto importante Saca Tipo Pra mim Ele é um dos melhores MCs de São Paulo Tipo Em questão De rima Tá ligado Moleque Muito genial Mano O Guinho Vem o Guinho Na TV Tava na TV Tava na TV Tá ligado Eu esqueci Comprou Uma que ele tava Ele tava Mano Recente Agora Foi isso Foi Fonte Junto Eu acho Nossa Então Tipo Assim Eu acho Que tipo Mano Não merece Tipo O hate Tipo A fama negativa Que muita gente Ainda atribui Ele Tá ligado Mano Porque o mano Faz um trabalho Muito lindo Tipo O mano É muito esforçado Ele se dedica Pra caraca Tá ligado Tipo É um mano Muito talentoso Então acho Que tipo Pra mim Na minha opinião Tá ligado Era pro Guinho Tá rimando Tipo Nas maiores Batalhas Do Brasil Tá ligado Toda semana Mano Que nível É pra isso Ele tem Pra tá ganhando Tudo Tá ligado E o MC Que eu trombaria Tipo Acho que Se eu trombasse Será uma batalha Da hora Mano Eu acho Que O que eu não Carri Acho que O Dudu Esse seu trabalho O Dudu Vai ser da hora Vai ser Vai ser O Dudu Ou 90 Tá ligado Essa galera Vai ser da hora Mano E a próxima Pergunta É um pouco Parecida Com essa Da primeira Que a gente mandou Interior Mas é que A pessoa Manda assim Tá ligado É tipo O que acha Pera aí É o que acha Dos MCs Que já vieram Com tudo Ganho E mesmo assim Banco de underground Hum É complicado Né galera Tipo Vamos se aceitar Isso E botar no seu lugar Tá ligado O povo não teve Pera aqui na pergunta Não teve Tipo assim Porque pô Tipo A galera Sabe Também Tipo Não precisa Ficar pagando Pra coisa Que você não é Tá ligado Ninguém vai te julgar Fica de boa Agora também Não fica Possa Um bagulho Lá Porque não Fica Lá Pra você Né Mano Mano Você é Lucas Que as pessoas Manda É pra complicar É pra complicar É pra complicar A galera é complicado Tá bom É só pedrada Que eles mandam Vamos pra próxima Pergunta Qual é o seu maior Freguês Nas batalhas de rima Você tem algum freguês Pá Acho que eu tenho Um mano Que tá 10x2 Pra mim 10x11x2 Nessa faixa Aí meu mano Monarca Você tá no meu coração Você sabe que é verdade Caraca Desculpa Tá uns 10x2 Ou 11x2 Tá ligado Eu vou contar depois Mas mano Me perdoa Tá ligado Não é batalha E se você vacilar Eu vou fazer 20x2 Agora Vamos mano É isso mano É o moleque lá de Salvador Mano Rima pra caralho Ele já batalhou com o Zuluzão Quando eu fui lá Tá ligado No Drill Mano Tipo ele ganhou Ganhou muito Batalhou com o Naui Agora que foi lá Também fez uma batalha Incrível Rima muito Nossa Acompanhe o Monarca Monarca Acompanhe o moleque Arroba e Monarca É isso Tá aqui na tela Eu vou ver vocês Vou pôr lá Fechou Fechou E é isso Aqui Vamos falar sobre o bagulho Viralizão no TikTok Viralizão na cena toda Aí também Tá ligado Você acha que encaixar dando no beat É fatality Pô O povo tá usando muito disso Tá ligado Ah Encaixou no beat Vamos gritar muito Pra esse cara Que encaixou no beat E aquele cara Que manda uma rima construtiva Não recebendo um grito E eu vi isso Tá ligado Eu vi vídeo assim Tá ligado mano Isso é triste mano Muito triste Mas já vi ao vivo Eu vi ao vivo Ao vivo Mano Tipo assim Eu acredito que Que é uma parada da hora O drop na hora que encaixa É bonito É bonito É muito legal Saca Só que tipo Na hora que a plateia vai botar Eu acho que tem que ter Saber ponderar os bagulhos Tá ligado Tipo O mano Deu uma ideia da hora Saca Construiu Exigiu mais Tá ligado Então tipo É bom Botar na balança Saca Tipo Não levar como um fatality Sempre teve Sempre teve Encaixado no beat Sempre teve Né de hoje Né de hoje Tá ligado A gente que era considerado O rei do flow Era o da Wii Tá ligado Sim Até hoje Que era considerado O rei do flow Era o da Wii Tá ligado Naquela que nem tem Quase assim atrás Tipo assim Mano Sempre teve Encaixado no flow Só que hoje em dia Tá estranho Tá ligado Parece que é só isso É Parece que é só isso Mano Acho que o Naui Ele era o rei do flow Mas o da Wii É muito ideia É mano É um freestyle Sobre sem suporte Mano Só falar os bagulhos Tá ligado E com muito flow Só que E tipo Hoje em dia Eu acho que tipo Tem vez que tá Meio quadrado As paradas Tá ligado Fica só no flow Tipo Manda suporte pra caraca A várias bagunças Nossa senhora Mas é isso Rapaziada Encaixado no beat É ok Então É bonito Mas não é fatality É bonito Mas não é fatality Receba Receba Tá bom Receba Tá bom Já falamos Um pouco de campeonato Falamos um pouco Sobre a Red Bull Falamos um pouco Sobre o Nacional Tudo mais Mas aqui Eu falava Assim com o campeonato De batalha Você pretende competir Por que é Ficou de bastante Né Conceito Sobre a história Você pretende Ter o Internacional Você pretende Ter o mundo Mais Ter o Internacional Do mais Eu tenho muita vontade Tipo Nacional Tá ligado Do Lá em BH Agora Tanto que Estou me preparando Pra isso Tá ligado Tipo Essa competição Estadual Eu sei que vai pegar fogo Tá ligado Então tipo Acho que Eu rimar No palco Lá da família De rua Tá ligado É tipo A realização Né mano Eu acredito Que quando começou Acompanhava O Nacional Foi o primeiro Nacional Que tinha no Brasil Era da família De rua Exatamente Então todo mundo Tem essa vontade De tudo Muita gente Já pediu Ali Aquele viadu Sagrado Aquele viadu É histórico Muita gente Apesor Com história Fantástica Foi lá que o Orochi ganhou Foi lá que o Orochi ganhou Foi lá que o César Cid 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 Esperenço Brago Tá ligado Precisos bragos Vamos aqui Além das batalhas Você tem como objetivo Investir na música Também Tá ligado O Zinha fez som Tá ligado Eu fiz seu canal Eu fiz seu canal Vi que ele também fazia No estilo Vou mostrar pra vocês E se eu tivesse Nesse som Do Jovem Dex Jogar uns efeitos KKKK Dá vontade de pegar tudo E colocar nos stories Tá ligado Toda O volume que você faz É muito perfeito Tá ligado É o remix Vai dar a hora demais Você criar seu verso Na música dos outros Gratuita Você nem sabe Mas você cria Criou seu verso Então você pretende Uma língua Estir mais na música Tá ligado Mano Então pretendo Meu maior sonho Vai dar uma casa De eventos Tá ligado De gerar Apontando minha música Pra não ser Uma realização imensa Vai ser Eu nunca estava Avançar E tipo Porém eu sei que é uma coisa De cada vez Tá ligado Tu não corre da batalha Agora Saca E conforme eu dei País em Milano Vai fazendo o sol Acho que continua Gravando Lançando Mas tem muita vontade Poder lançar um disco Saca Nossa Sem assistir Eu sou com a galera Que acompanha Mano Tá querendo acompanhar As músicas do yoga Eu não sou música Tá ligado Que foi a última música Que você não sou mesmo A última música Que eu lancei Foi tudo nublado Antes de tudo nublado É isso Mano Vai lá acompanhar o yoga Tá ligado No canal dele Tá com o outro Que toma Tá com o canal Acho que tá 2.900 Tá quase 3.000 Então vai lá Arrumar os 5 Arrumar os 10 Também Tá ligado Vamos lá Os 10 Murex Que merece Tá ligado E foi um pouco Puxando esse gancho De música Fala um músico Que tipo assim A rapaziada Deveria conhecer Vamos dar um exemplo De algum músico Que você fala Que esse músico Geraldo veio a conhecer A história desse cara Tá ligado O que ele compõe Tá ligado Nas letras Fala sobre isso Tá ligado Mano E até a resposta Aqui Só que você falar Isso aí Tá ligado Mano Vocês tem que conhecer O choque Tipo Acredito que alguns De vocês já devem conhecer O choque da batalha Tipo A batalha Da batalha Da Bahia Não Já vim falar Sobre já Choque SHOK Tipo Ele batalha Mano Tipo Ele ficou muito conhecido Com os rádios Que ele fez cantada Tá ligado Com muito flow Só que teve batalha dele Com o J.A. No tempo Em 2019 Então tipo O bagulho estourou Legal lá em Salvador E tipo Musicalmente Mano Esse mano Acho que é o O cara que eu tô mais ouvindo Tá ligado Tipo Não é porque É de lá Da minha cidade Não Porque realmente O som dele É muito bom Tá ligado Então acompanha Mano O choque Se for Sugerir uma música Para vocês Escutei Não precisa falar Muito Dele E depois Escutem Refrões Que é dele Também Esse mano É muito bom Então pega a dica E ó Choque né Choque é o nome dele Aí choque Quero dar um cheque No seu sistema Choque elétrico Boa Agora Tipo Fechando um pouco Sobre esses assuntos de música O que você diria Pro yoga mano Há 10 anos atrás Tá ligado O yoga de 10 anos atrás O atual O que diria Pro yoga de 10 anos atrás Fala aí pra rapaziada E usa isso Como reflexão Rapaziada Tá ligado Eu ia falar pra ele Se continuar Acredita nos seus sonhos Tá ligado Não vai ser fácil Saca Eu tô lutando ainda Então você tem que entender Que você vai lutar muito também Tá ligado É possível Tipo Você sabe que é possível Tem exemplos Você consegue ver que é possível Então só continua Mantenha a fé Tipo Não perde a fé Mano Só vai em frente Tá ligado Faz o que tem que ser feito Que você faz de melhor Se entrega naquilo E aquilo vai se entregar Pra você também de volta De forma recíproca E acima de tudo Faça com a mão E acredita em cada passo Que você der Entendeu? Top E qual é a dica pra vocês também Usa como reflexão Só vida também Tá ligado Aquele disso aqui Filosofou demais Então mano Yoga coach Antes de fechar Vou falar aqui Mano Deixa uma reflexão Pra rapaziada Que tá iniciando agora Na Sando Rap Tem muito moleque novo Chegando Tá ligado Tá ligado Então fala uma reflexão Pra rapaziada Que tá chegando Tá ligado Respeitar a cultura também É importante Toma o amor de Deus Ah eu só melhor Uma reflexão Que eu posso falar pra vocês É que rosas são vermelhas Os rios são azuis Ui Mas aí Tipo É isso mesmo mano Se joga Se é o que vocês querem Pra vocês mano Então vai Tá ligado Abraço e vai mano Acredita Saca Pega as inspirações De vocês Se inspira Cria algo Em cima daquela inspiração Tá ligado Sua personalidade E vai pra cima Mano Se joga Saca Se entrega naquilo lá Também mano Que é da hora Mano É um caminho legal Tá ligado É luta Mas é um caminho legal E vai se conhecendo Se chega na batalha Vai se conhecendo Tô seu estilo de ritmo É Ao seu fogo Então tipo É o equilíbrio Mano Não é a primeira vez Que você vai chegar Na batalha de rio Você vai ganhar Talvez não Tá ligado Ou talvez sim Tá ligado Mas tipo É questão de tapas Mano É tudo natural E a natureza Não tem pressa Então tipo É uma coisa de cada vez Vai na calma E é isso mano Top demais Sua participação aqui E agora Pra fechar com chave de ouro Aqui Tá ligado Que vocês merecem Mas acho que merecem sim Mano Faz um milho de freestyle Rapaziada Milho de freestyle Pode ser só Fechar com chave de ouro Ó Fechou Freestyle do campeão Do finalista Então é tipo assim Ó Eu tô aqui sentado Com o Kipa A minha satisfação Poder participar Do canal Do meu irmão De um cara Que faz isso De coração Que tá com 7 mil Daqui a pouco É 10 milhão De inscritos Ai Eu quero até Ouvir um grito Um cara que faz um trabalho Linho Que tão bonito Por isso mesmo Que horrível Me agito Faço isso com a alma Pode até sonar esquisito Mas é meu Eu acho que vocês percebeu Que o que eu posso Falar pra vocês É manter a fé em Deus Manter a fé Que o dia melhor vai vir É E nunca desistir Mas resistir Entender E aprender a existir E saber que você E o seu sou É algo que tem que coexistir É isso É uma grande satisfação Tamo junto Kiri Obrigado pelo espaço Você sempre foi meu irmão Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tamo junto A todo mundo que assistiu Até aqui Esse quadro novo Era continuidade Tá ligado E mano Queria Eu queria Perguntar pra você Qual MC você acha Que deveria Participar desse negócio Também Tá ligado Esse quadro Depois de você Agora Né Você foi o primeiro Exclusivo Aqui ó Primeiro aí Do quadro Que você acha Que eu deveria Chamar pro próximo Edição aí Tá ligado Esse quadro Eu acho que você Podia chamar O tubarão Tá aqui embaixo Inclusive Tá aqui perto Tu viu Tá aqui perto E o barreto Também vai ser muito Da hora Da hora Então ó Dois Dois sugestões Do Mano Yoga Tem isso Rapaziada Obrigado a todos Que assistiram Até aqui mano Deixe seu like Comente Compartilhe Qual é a sua Rede social Rapaziada Então galera No instagram Tá Arroba Yoga MC Underline E no tiktok Tá a mesma coisa Tá ligado As redes sociais Que eu tô usando E é isso Tamo junto Segue lá Companha lá E vamos crescer Esse instagram Aqui também Vamos crescer Esse canal No youtube Aí né Amém Amém É isso Tamo junto É nóis Vico com o Deus Rapaziada Até o próximo vídeo E falou É nóis Falou Junto Junto